Olá e seja bem-vindo a mais um Somzera. Meu nome é Tara Zanella e eu serei a sua apresentadora. No programa de hoje vamos falar de lendas. Uma que seu legado transcende gerações e fronteiras, com um som inconfundível, presença de palco magnética e composições revolucionárias, e que deixou uma marca duradoura no mundo da música. E neste programa de veras especial, e sim, isso é uma palavra que meus pais usavam muito, nós vamos explorar a jornada incrível de uma dessas bandas lendárias, desde suas origens humildes até a sua ascensão meteórica, para se tornar uma das maiores bandas de todos os tempos. Prepare-se para mergulhar na história, na música e na influência inegolável do Queen. Nos agitados anos 70, em meio a uma efervescência cultural e musical, nasceu uma das bandas mais emblemáticas da história da música, o Queen, fundada em 1970 em Londres por quatro jovens visionários. O grupo rapidamente se destacou não apenas pelo talento musical excepcional, mas também pela energia e inovação que trouxeram ao cenário do rock. Seus membros fundadores, Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, foram peças essenciais desse quebra-cabeça sonoro que conquistaria o mundo. Originalmente, a banda surgiu a partir de um trio chamado Smile, formado por Brian May, Roger Taylor e o baixista Tim Steffel. Com o fim desse conjunto, Fred Mercury e John Deacon, juntamente com May e Roger, estabeleceram a formação deste novo grupo em meados de 1970. Fred Mercury, com sua voz poderosa e presença de palco magnética, era o frontman carismático, que cativou multidões. Brian May, com seus riffs de guitarra inconfundíveis e talento incomparável, contribuiu para o som único e distinto da banda. Roger Taylor, com seu estilo energético e habilidades percussivas, proporcionou a base rítmica pulsante que impulsionou as músicas do Queen. E John Deacon, com sua habilidade excepcional no baixo, completou o quarteto, contribuindo com linhas de baixos marcantes e melódicas, que ecoaram por décadas. Juntos, esses quatro músicos talentosíssimos formaram uma sinergia única, criando música que desafiou convenções e transcendeu gêneros. O Queen estava destinado a se tornar muito mais do que apenas uma banda de rock, nasci em uma verdadeira instituição musical, cujo legado perdura até os dias de hoje. Mas antes de se tornarem lendas do rock como membros do Queen, cada um dos integrantes da banda trilhou seu próprio caminho na música. Fred Mercury, nascido Farrokh Bussara, nasceu e cresceu na Tanzânia e na Índia antes de se mudar para o Reino Unido, onde estudou design gráfico e desenvolveu sua paixão pela música. Brian May, filho de imigrantes, começou a tocar guitarra desde jovem e se destacou como um virtuoso no instrumento. Roger Taylors, enquanto cursava odontologia na universidade, encontrou sua verdadeira paixão na bateria e na música. E John Decon, um talentoso músico autodidata, logo se destacou como baixista. E foi o destino que os reuniu na cena musical fervilhante de Londres nos anos 70. Conforme seus caminhos se cruzaram, eles descobriram uma química musical única que os impulsionou para o estrelato. Compartilhando uma visão e uma paixão pela música, eles formaram o Queen em 1970 e começaram a escrever o próximo capítulo da história do rock. Essa união de talentos individuais deu origem a uma das maiores bandas de todos os tempos. O Queen não era apenas uma banda, e sim uma força da natureza, cuja música transcende fronteiras e inspira gerações. Sua jornada desde os humildes começos até o estrelato global é verdadeiramente um ponto de sucesso e inspiração para músicos e fãs. E assim começou os primeiros anos da carreira do Queen, que foram marcados por determinação, talento e uma energia inabalável. Inicialmente, a banda enfrentou os desafios comuns de músicos aspirantes, tocando em pequenos pubs e clubes de Londres, onde começaram a construir sua base de fãs. Mas, com sua presença de palco magnética e músicas cativantes, o Queen logo chamou a atenção da indústria musical. E em 1973, após assinar com a gravadora EMI, lançou seu álbum de estreia homônimo, Queen, que caso você não saiba o significado de homônimo, porque eu também tive que procurar, só significa tem o mesmo nome. E embora eu não tenha alcançado grande sucesso comercial de imediato, o álbum estabeleceu uma base forte para o que viria a seguir na carreira da banda. E apesar das críticas iniciais, o álbum de estreia do Queen mostrou essa promessa e potencial da banda. Com uma mistura eclética de rock, glam e elementos operísticos, a banda começou a delinear sua identidade sonora única. Seus dois primeiros álbuns alcançaram pouco sucesso, até que ganharam popularidade internacional por meio da Sheer Her Attack, de 1974. E principalmente por A Night at the Opera, de 1975, cujos singles Bohemia Rap Zody e You're My Best Friend alcançaram bons desempenhos. E esses primeiros passos para o caminho de conquistas ainda maiores que estavam por vir tinham grandes sucessos, como Bohemia Rap Zody, já mencionado antes, que é considerada uma obra-prima do rock progressivo, e se tornou um hino atemporal, marcando um momento revolucionário na história da música, que desafiou convenções musicais da época. Também temos Somebody to Love, de 1976, uma balada poderosa que mostra a incrível amplitude vocal de Freddie Mercury e a habilidade da banda de criar harmonias complexas e emocionantes. Somebody, somebody, oh, somebody, Did everybody find me? Somebody to love? He wants to love, every day, every day, I try, I try, I try, I try. But everybody wants to put me down, they say I've gone crazy. I try, 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 I try. But I only got no cockpit, he's got nobody left to be. Yeah, 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 yeah. Além, óbvio, de We Will Rock You, de 1977, com batidas pulsantes e um coro que ecoa em estádios ao redor do mundo. Essa música se tornou um dos hinos mais icônicos do rock, energizando multidões e inspirando gerações. Don't Stop Me Now, de 1978, Uma explosão de energia e otimismo Essa música é um dos grandes hinos de celebração, a vida e liberdade Continuando a inspirar e animar pessoas de todas as idades E eu não posso me esquecer de Another One Bites The Dust de 1980 Com seu riff de baixo irresistível de um groove infeccioso de incrível Essa música deu ao Queen um sucesso comercial ainda maior Alcançando o topo das paradas e conquistando os corações de milhões Já durante a década de 1980 O Queen passou a adotar sintetizadores em suas músicas E apesar de alguns sucessos como Under Pressure Uma colaboração lendária com David Bowie Essa música que combinou letras emocionantes de uma batida cativante Destacou a capacidade única do Queen de criar músicas Que ressoam emocionalmente com o público Porém a banda recebeu fortes críticas da mídia especializada Perdeu grande parte de sua popularidade em território norte-americano E passou por crises internas E mesmo entre essas crises eles lançaram o álbum The Works de 1984 Com sucessos como Radio Gaga Que além de ser um sucesso de vendas É lembrado por sua crítica A crescente influência da mídia na sociedade Demonstrando a habilidade do Queen de combinar letras inteligentes com melodias cativantes E claro, I Want To Break Free Uma canção icônica que captura a sensação de libertação e autenticidade Com seu riff de guitarra marcante e os vocais poderosos de Freddie Mercury Nós somos campeões Nós somos campeões E nós vamos continuar lutando até o final Nós somos campeões Nós somos campeões Ao longo de sua trajetória O Queen acumulou uma série de marcos memoráveis em sua história Que solidificou seu lugar na história da música Um desses momentos emblemáticos foi sua performance inesquecível no Live Aid em 1985 Um evento que reuniu alguns dos maiores nomes da música em prol de causas humanitárias A performance do Queen no Live Aid é considerada uma das melhores da história do rock Com sua energia contagiante, Freddie Mercury cativou o público com sua presença de palco arrebatadora E vocais poderosos Enquanto a banda entregava um setlist memorável Com clássicos que incluíam Boema Repisode, We Are The Champions e muitos outros Além do Live Aid, o Queen conquistou inúmeros prêmios e honrarias ao longo de sua carreira Em 2001 foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame Um reconhecimento do seu impacto duradouro e influência no cenário musical global Já em 2003, todos os integrantes foram introduzidos ao Songwriters Hall of Fame Além de ganhar uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 2005 E é dito como uma grande influência para vários artistas do cenário do pop e do rock E quando fizeram shows aqui na América Latina, no começo de 1981, como parte da turnê The Game Tour E se tornaram a primeira banda de rock internacional a tocar em estádios na América Latina Com cinco shows na Argentina, tiveram um concerto com o maior público na história do país Com uma audiência de 300 mil pessoas em Buenos Aires Já no Brasil, vieram para o estádio do Morumbi nos dias 20 e 21 de março do mesmo ano Onde tocaram para mais de 250 mil pessoas nos dois dias Um evento muito importante para fãs brasileiros de qualquer artista Já que na época, shows internacionais eram muito raros de acontecerem aqui no país E eu não posso me esquecer de que a banda se tornou tema do musical We Will Rock You E do filme Bohemia Rhapsody de 2018 Um filme de drama biográfico que conta a história lendária do Freddie Mercury O legado do Queen transcende gerações Deixando uma marca enraizada na história da música Suas composições icônicas, marcadas por melodias envolventes e letras poderosas Continuam a ressoar com o público até os dias de hoje Com hinos atemporais que atravessaram fronteiras culturais e geracionais Inspirando inúmeras bandas e artistas ao redor do mundo E além da sua contribuição para a música O Queen também deixou um impacto cultural significativo Desafiando normas e quebrando barreiras Sua abordagem inovadora e audaciosa Continuou a influenciar gerações posteriores de músicos e artistas Garantindo seu lugar como uma das bandas mais lendárias de todos os tempos E a seguir eu vou deixar vocês com algumas dessas faixas Icônicas e lendárias I was born to love you With every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you Every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you Every single day of my life You are the one for me, I am the man for you You were made for me, you're my ecstasy If I was given every opportunity, I'd care for your love So take a chance with me, let me romance with you I'm caught in a dream and my dreams come true So hard to believe this has happened to me An amazing feeling coming through I was born to love you With every single beat of my heart Yeah, I was born to take care of you Every single day of my life I want to love you I love every little thing about you I want to love you, love you, love you Born to love you Born to love you Yes, I was born to love you Born to love you Born to love you Every single day Day of my life I was born to love you To love you To love you With every single beat of my heart With every single beat of my heart Yeah, I was born to take care of you I was born to take care of you Every single day of my life 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 I love you, baby I love you, baby Born to love you Yes, I was born to love you Hey! I want to love you, love you, love you I want to love you Hey, yeah! It's magic! Ha, 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 ha! It's magic! It's magic! What? Can anybody find me somebody to love? Each morning I get out of my dial Can barely stand on my feet Take a look at yourself in the mirror And cry what you dare to be here I have spent all my years in believing you But I just can't get so relieved, Lord Somebody, somebody, somebody Can anybody find me somebody to love? I work every day of my life I work till I ache my bones At the end, at the end of the day I take all my heart away All I know is I get out of my tears I stand away till the tears run down from my eyes Oh, somebody, somebody, oh, somebody Can anybody find me somebody to love? He wants help Every day Every day I try, I try, I try But everybody wants to put me down They say I've gone crazy That's right, I've got a lot of worry about right Oh, somebody, oh, somebody, oh, somebody Somebody, somebody, anybody find me Somebody to love Anybody find me someone to love I got no rhythm, I just keep losing my beat I'm alright, he's alright, he's alright I just gotta get out of this prison cell Someday I'm gonna be free Find me somebody to love 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 Somebody, 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 somebody Find me somebody find me Somebody to love Anybody find me Somebody to love Magic One dream One soul One prize One gold One golden glance Of what should be It's a kind of magic One shot of light That shows the way No mortal man Can win this day It's a kind of magic The bell that rings Inside your mind Is challenging The doors of time To imagine The way it exists Eternity The day will dawn On sanity Is this a kind Of magic It's a kind of magic That can be all We want This rage That lasts a thousand years Will soon be done Will soon be done This flame That burns Inside of me I'm hearing Secret Harmonies It's a kind of magic The bell that rings Inside your mind Is challenging The doors of time It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic Will soon be done Will soon be done Will soon be done Will soon be done This is a kind of magic There can be only one This is a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic Magic, 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 magic E a medida que esse episódio chega ao fim e nós nos despedimos nesta jornada pela história e música do Queen apesar de ter muito mais para ser falado eu só tenho meia hora por aqui mas nós temos de lembrar que é impossível ignorar o impacto duradouro que a banda deixou no mundo da música com uma mistura única de talento musical, inovação e carisma o Queen elevou o rock ao seu auge criando um legado que continua a inspirar e emocionar audiências ao redor de todo o mundo seja com suas poderosas baladas, hinos de estádio ou performances eletrizantes o Queen provou ser muito mais do que uma simples banda de rock eles se tornaram símbolos de resiliência, criatividade e paixão pela música transcendendo gêneros e fronteiras para se tornarem verdadeiros ícones culturais e com isso tudo eu posso dizer de peito cheio que o Queen é e sempre será uma banda lendária com um impacto na música e na cultura que vai perdurar por gerações mas por hoje é isso, espero que tenham gostado e não esqueçam de que para mais informações e pedidos do que vocês, os nossos sonzeiros, querem saber e ouvir nos sigam nas redes sociais aqui no arroba ITV Brasil Oficial e no meu arrobatória porém é isso eu fico por aqui e nós nos vemos semana que vem neste mesmo horário e mesmo lugar tchau e aí ele segue o negócio como é que é? I'm just a poor boy, nobody loves me he's just a poor boy from a poor family sparing his life from his monstrosity nom, nom, nom e aí e aí e aí e aí